Olha que sorrisão no rosto do pequeno Gustavo, de apenas nove meses. Difícil ter tempo ruim com ele, viu? E uma grande responsável por toda essa alegria é a vovó Luzia, que diariamente cuida do netinho com muito amor. A chegada do bebê modificou as coisas na família. De mãezona, aposentada, começou a assumir outra função também muito importante, a de vovó. Estou aproveitando, curti bastante, porque eu trabalhava, né? Agora já não posso ficar o tempo todo com ele, né? Com a minha filha eu já tive que trabalhar, né? Então não ficava o tempo todo, né? Como ele é bem novinho, então é mais assim, cuidados com a higiene, alimentação, né? Eu brinco bastante com ele também. Essa é a nossa rotina. Seja cantando, ninando ou estimulando o pequeno com brincadeiras, a vovó dedicada passa o dia com o Gustavo. A dona Luzia logo confirma o que todos dizem. Vó estraga sim um pouco, mas é tudo excesso de amor. Dizem que vó estraga, né? Mas nada que não dê para consertar depois, né? Porque a gente estraga, mas assim com amor, né? E casa de vó tem algo mágico mesmo. A gente sempre acha que eles estão preparados a qualquer momento para a chegada dos pequenos. Mas esta outra vovó foi surpreendida pelo tempo. Aos 38 anos, a Graziella levou um susto ao saber que seria avó em nove meses. No começo, a enfermeira confessa, foi difícil para cair a ficha de que o Pierre estava a caminho. No início foi meio assustador, porque a gente não estava esperando, né? E para falar a palavra vó, sair vó Grazie, vó Grazie, foi meio difícil. Até eu pegava ele no colo e falava, vem com a vó, vem com a... Até que o dia que ele aprendeu a falar vovó. Aí ele, vovó Grazie, vovó Grazie, agora eu não quero mais parar de ouvir vó. Cinco anos se passaram e hoje ela é a vovó Grazie com muito orgulho. Ser avó é você estar junto, estar perto, né? É você ajudar a instruir no que é certo, no que é correto. Mas é você perder tempo, não. Ganhar tempo, porque você brinca, você deixa de fazer as coisas. E é um amor, assim, inexplicável. A brincadeira faz parte. E qual criança que não gosta, né? De acordo com os especialistas, essa convivência é muito importante para todos. Avós, pais e netos. Muitos estudos mostram, já comprovaram de forma muito clara, que os idosos que têm oportunidade de acompanhar os seus netos rotineiramente, eles se mantêm física e emocionalmente muito mais saudáveis. Também vivem mais tempo. Para os pais das crianças, também é uma forma de demonstrar respeito, admiração aos seus pais e confiança. Para as crianças, também existe um benefício muito grande. Primeiramente, porque estão sendo cuidados por pessoas, né? Que têm por eles muito apreço, muito amor. Essas mamães em dobro também mimam em dobro os pequenos. Mas, segundo a psicóloga, é preciso que os avós que cuidam dos netos sigam a linha de educação dos pais. Assim, não haverá conflitos entre as gerações. É importante que os pais e os avós das crianças conversem. Conversem de uma forma bastante assertiva, bastante honesta, bastante clara. E possam compreender se eles têm a mesma visão de como educar as crianças. É importante preservar para que esse possível conflito entre as visões de educação não destrua essa relação gostosa e quente, né? Que fica no coração de todos nós. Por enquanto, a dona Luzia não tem muitos problemas com o pequeno Gustavo. Pierre, aos cinco anos, também não deixa a vovó Grazi de cabelos em pé. Muito pelo contrário, se comporta direitinho. E quando é preciso, mesmo que o coração se derreta por dentro, a vovó Boazinha fica de lado, sempre pensando no desenvolvimento e bem-estar do único neto. Quando os pais corrigem, eu procuro não me intrometer. Então eu fico na minha. Eu fico quieta e deixo os pais corrigirem. A minha nora, às vezes, coloca ele no quartinho do castigo, o coração aperta e eu fico quieta, mas eles têm que saberem o que é certo e o que é errado. Música Música Música